E aí, senhores? E aí, se inscreve no canal do Inês, joga um Skyorzinho Skyorzinho, e eu falei Pedro essa vez de novo Porque, novamente, o cara tá aqui no meu canal, né, mano Já dá pra acostumar E pra quem não conhece o canal do Pedro O canal dele vai estar na descrição, beleza? Se inscreve lá É um canal bom. É, Pedro Oi? Explica pra eles o que nós vamos fazer hoje Pra jogar Skyors Com desafio Com desafio, galera. O desafio vai ser o seguinte Eu e o Pedro, nós vamos jogar três partidas E o objetivo vai ser, tipo Não ganhar literalmente a partida, tá ligado? Mas um ganhar do outro A gente vai poder se matar no início, é claro Porque senão vai ficar muito rápido Mas, tipo, quem perder No caso, exemplo Eu joguei uma partida Aí, deu no final da partida Tava eu e o Pedro, ele me matou Ele ganhou, então, uma Então, quem ganhar, exemplo, duas e o outro ganhar uma Ou quem ganhar mais O outro vai ter que cumprir um desafio E esse desafio vai ser um tweet Que vocês vão ver, beleza? Se eu ganhar, eu vou escolher o tweet do Pedro E se o Pedro ganhar, ele vai escolher o tweet Que é pra mim, né, óbvio, twittar E também se o Inê morrer de começo Tipo assim, aí tá contando a vitória pra mim, né? É, não, óbvio Se eu morrer de começo, tá contando a vitória pra você Beleza Então, vamos fazer o seguinte Nós vamos dar um corte aqui Eu vou achar uma partida E nós já voltamos Aí, galera, nós voltamos aqui E eu tô aqui jogando no Crystal Zone É, Pedro Oi Tá, tá complicado, hein, cara Tá complicado Galera, tá difícil de gravar Porque o Pedro, ele não tem VIP Aí fica difícil Fica difícil Nem eu tenho VIP Só que tenho VIP carvão, tá ligado? Mas o Pedro não tem nenhum VIP É, e Pedro Aí, tem um cara, os deus Tem um deus entre nós, Pedro Como lidar? Como lidar, Pedro? Nossa, eu quase caio sozinho, velho Do jogo Eu acho que não É matar ele Acho que não Beleza Ah, ele tá tentando me matar aqui, lazarento Vamos, você tem flecha? Eu tenho arco e flecha Não Só tenho Eu não sei fazer flecha, não fazia Você tem arco? Tenho É pena aí embaixo Não, arco eu não tenho também, puta Caramba, você é uma Uma anta mesmo, hein Um jumento Droga, eu não tenho nada, mano Eu vou ficar atingindo o zeus Só pra mentir no coração dele Errei, beleza Você já tá quase chegando nele, né? É, você tá tentando me matar Tá, eu tô tentando te matar Eu tenho uma ação adorada, beleza Pra me matar ele é difícil Calma, calma Toma cuidado se eu não morrer pra ele, viu? Tá Então chama atenção dele Chama atenção dele Chama atenção dele Que eu tô chegando na ilha dele Ai, ele me jogou pra trás Me jogou pra trás Calma, calma, calma Cheguei Cheguei, tô na ilha dele Tô na ilha dele Tô na ilha de Deus Ai, 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 ai Já toma Então já toma, já toma, já toma Morreu Boa Matei Ah, os itens dele caem tudo lá embaixo Que raro Droga, tinha enderpeel, velho Tinha enderpeel Ah, eu tenho um enderpeel Ó o cara lá, um cara lá Cadê? Aqui, ó Eu tenho uma flecha, se você quiser Ah, onde ele tá? Aqui, aqui, aqui Ele tá lá no meio, cara Ah, eu vou pro meio, vou pro meio, vou pro meio, Pedro Vou pro meio Você é louco? Eu vou pro meio Pedro, me deseja de sorte Não, ainda Tem um cara com maçã dourada, ó lá Já matei Já matei, já matei, já matei, já matei, já matei, já matei, Pedro Já matei Meu irmão, aqui, ó Eu não queria nem te falar Mas aqui é o Ombocombo Que é o Proplan Nem proplay É Mafocombo, moleque Segura esse Mafocombo aí Quase morri Aí, espada afiada E eu tenho espada de uma pra você Demorou, vem pra meira Não, ó Não esquece, nós somos inimigos, hein Não vou te dar Não vou te dar trégua, não Posso te ajudar, tá? Posso estar te ajudando agora, mas depois Nem adianta Aí, já tô fudindo, tô fudindo, tô fudindo Vou jogar alguns itens fora Toma cuidado se não morrer, Pedro Como que faz arco mesmo? Eu não sei Toma cuidado se não morrer, Pedro Toma cuidado se não morrer, pelo amor de Deus, hein Tem um cara aqui Faz o enderpew Você usou o enderpew? Vem pro meio Vem pro meio Matei Boa! Vem, tenta vir pro meio Nossa, dois coração Tenta vir pro meio Não, não, não jogue o enderpew Não jogue o enderpew com dois coraçãos Ou você vai morrer Comer maçã dourada, Tals Eu acho Não sei jogar, tá? Tá, deve saber, sim Deve saber Mano, você tá ligado que você vai perder esse desafio, né, velho? Ai, meu Mano, você tá falando com o rei do Skywars, velho? Você tá falando com o rei do Skywars Você quer apostar o canal também? Nossa! Você morreu? O zender foi errado Morreu? Aham Ah! Ah, eu ganhei! Ah, meu Deus! Era só eu e você contra, mano Já tinha acabado o jogo Graçado, mano Ah, meu Deus! Mano, 1x0 1x0 Mano, Pedro Droga Você é muito ruim, Pedro É muito fácil, muito fácil Aí, galera! Voltamos aqui Já estamos na outra partida Estamos no Mapa Station Nossa senhora! O que foi? Já estamos explodindo aqui, tio Nossa, Pedro Não morre Não morre, Pedro Tô tentando É complicado essa vida de perdedor Tá difícil Coitado Essa vida de perdedor Galera! Eita, meu Jesus! O cara tá me explodindo aqui Pra verdade, ele não tá me explodindo Ele me ajudou, né? Porque ele me fez pegar 3 madeiras Eu queria uma madeira Ele me deu 3, entendeu? Caraca! Muito obrigado, rapaz Eu tô... É, porque ele tem VIP Eita! Ai, meu Deus! Ele tá atirando, tá atirando Flash aqui Ah, tentando matar o cara Que tá do outro lado ali, mano Ah, tá, entendi O cara tá me... Ele tá me protegendo Um cacete que tá me protegendo Nossa senhora, meu Deus! É um escambão Tem um monte de barreira aqui Pra não morrer Faz barreira de pedra Faz barreira de pedra Barreira de pedra Eu não passo Faz barreira de pedra Barreira de pedra Não explode Beleza Beleza Tem um arco e uma flash Tampei tudo, tampei tudo Tampei tudo O cara vai matar Ai, meu Deus! Eu acho que dois caras Tão me focando, velho Esse Hex Game aqui E o outro cara aqui Ele me achou Ai, já toma Já erra essa, já Já errei também Tá tipo, tá uma troca justa, tá ligado? Eita, aí tem mação dourada Aí tem mação dourada Aí tem mação dourada Aí tem mação dourada Vamos tomar cuidado com ele Qual que é a sua ilha, velho? Eu tô do lado De um cara chamado Hex Game Hex Game Tem uns caras lá no meio já Acho que eu te vi Eu acho que eu te vi Você acha ou tem certeza? Acho que eu tenho certeza Você acha que tem certeza? Beleza Faz sentido Sebre tá travando Sebre tá travando Aí, aí Aí você, eu acho Calma Tô acertando Aí, e você? Vi você Tô acertando o Hex Games Tô acertando o Hex Games Ele não tá fazendo nada Ele só tá tomando as flechadas Ele tá indo pra trás Vou pro meio, eu vou pro meio Eu tô indo pra ele do Hex Games Ele morreu Ah, não Ele tentou se jogar Ele tentou se jogar E usar Enderpeel, tá ligado? Aí ele errou Tá tentando ir pro meio, né? Tá tentando ir pro meio Cuidado, cuidado, Pedro Cuidado que o meio é um lugar muito... Ah, tô vendo você Eu vou lá pro meio Vou lá pro meio Vou lá pro meio Tô no meio Tô no meio Tô no meio Tô saindo já, né, meu irmão? Tem que chegar Com... Off Sky Wars Eu já... Eu perdi? Sim Tem mais, tipo... Deixou um monte de item Eu tô entrando por cima Não vou entrar por lá Pra onde vocês estão entrando, não Pra onde eu sei Eu tô vendo É, eu sei o que lá Ele tá fudindo, mano Tá fudindo O que foi? O que foi? Ah, matou ele Ah, você tá falando do Ele e Ray Você não tá nem vendo o cara fudindo Tem um cara fudindo aqui, mano Matei! Boa! Embaixo de mim, mano Sério? Tem, tem Tá até com arco aqui Você viu, mano Você viu Ai, meu Deus do céu Tem dois caras, tem dois caras Tem dois caras, tem dois caras Vou tomar muito cuidado Vou sair daqui Tô saindo daqui Tô indo embora Tô me mandando Vem aqui embaixo Na parte de baixo Tá, tô tentando Vou tentar, vou tentar É meio que tipo explodido Demorou, demorou Seus cachorros Tá atacando o sol, tem, hein Das vizinhas? Das vizinhas Cachorros da vizinhas Foda, hein É Ainda bem que o cachorro da minha Tô na parte de baixo Tô te vendo Cuidado, tem uns caras Bem aqui em cima da gente Tá vendo? Tá, 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 pega, hein Valeu Muito obrigado Ai, dei duas maçãs douradas Vou ficar sem Mais ou menos Obrigado, obrigado Você é um cara muito legal Ai, olha lá, olha lá Tô batalhando Tá ouvindo, né? Onde? Em cima, gente Vai, vamos subir, vamos subir Olha lá Esse Ray, tá vendo esse Ray Gun? Ele tá fudido, mano Você também tá Então vai, só primeiro Cadê você? Subindo Eita, meu Deus do céu Ele tá vindo por mim Ele tá vindo pra cima de mim Eu não tenho água Caramba, não, não Pera, ele tá aí em cima Não veio ainda não Vai, vai, vai Vai em cima dele Vai em cima dele Vai em cima dele Ai, meu Deus do céu Que susto Fica aqui, fica aqui Fica aqui Vai, vamos matar ele Eu tenho uma voz de água Vamos matar ele Vamos logo matar ele, Pedro Vem aqui Tá Tô entendendo Você é muito lerdo, Pedro Você não tá jogando a gagem não Quem tá comendo as coisas? É você? É ele Ele aqui, ó Ele desceu, ele desceu Ele tá embaixo Tá embaixo, tá embaixo Tá embaixo Tá embaixo Ele deixou o fudima Eu vou pegar o fudima dele E já desço Aguenta, 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 aguenta Você consegue? Consegue sem eu? Tenho certeza que você consegue, né? Se eu não conseguir, meu irmão Vai ser seu fudima Boa Boa, 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 boa Boa É Você Agora é a minha hora de ganhar É só hora de perder Já tá ligado, né? Lógico, né? Olha lá, já até concordou Lógico, né? Olha lá, o cara O cara já Quando o cara vê que ele perde É complicado Vem, vem, vem Eu vou ir, calma, relaxa Já paguei todos os intentsos de cara Que você não pega nada Você pegou todos já? Já foi com o Venal Já ataquei fogo Foi pro quê? Pro Venal Pro Venal? Como assim foi pro Venal? É que é um modo de falar Tipo, vai pro Venal Ah, tá Pera aí Hein? Ó Ó, ó Tô indo aí, ó Tô Sentindo umas explosões Tá sentindo? Chegando? Ó, eu chegando aí, ó Pro senhor Ó, eu chego Não! Ai, ai, ai Sai daqui, sai daqui Sai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Cadê o meu Enderpy, o cacete? Cadê o meu Enderpy, senhora? Ai, 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 meu Deus, senhora Vem, vem Vem, vem, moço Sai de mim, Pedro Sai de mim Não, não Sai de mim, Pedro Sai de mim Tempo, tempo, tempo Deixa eu só Só amar meu inventário Só amar meu inventário Só amar meu inventário, Pedro Pera aí Sem choro Pera, pera, sem choro Sem choro, caramba Deixa eu só amar meu inventário Que covarde, mano Eu tava comendo maçã, lógico Eu tinha que amar meu inventário Que covarde Caramba, que vitória de covarde Beleza, você ganhou uma Eu ganhei uma Agora é decisiva, beleza? Ai, galera Nós voltamos aqui E nós somos no... É, Paris, né? Uhum Ih, meu Deus do céu Já peguei coisa ruim já Como sempre, né? Paris quadrado É, Paris de Minecraft Quadradinho Ó, e eu já peguei coisa ruim já, velho Fora maçã Mano, eu tô um bosta Você tá um... Ó, tem um cara do meu lado Deixa eu ver Tem um cara já vindo aqui na minha ilha já Fora maçã dourada eu tenho nada Aí já toma Já sai da minha ilha Pra já aprender, tá ligado? Porque o cara quer vir na minha ilha O cara pensa que tem respeito, tá ligado? A gente faz assim A gente vai lá e já chega batendo, entendeu? Você é do mal, hein? Isso aí, lógico, eu tô do mal, né, cara? O cara quer... O cara não me respeita O cara quer vir na minha... Essas palavras O cara quer... É, tem que medir o... A audácia dele Porque o cara quer vir... Começou o jogo O cara já quer vir na minha... Ó lá, tá vindo de novo Ó, aqui, ó Já toma O server já trava já Porque senão você já teria tomado Vai ficar esperto Lixo Aliás, lixo O cara brigando com o cara Matei um, matei um Boa, boa Espada de tima, bora Nossa senhora Tá uma luta aqui na minha ilha Todo mundo me dando flechada É um cara do lado esquerdo Outro de direito Sério? Nossa, desgraçado, desgraçado, desgraçado Não morre, né? Não vou morrer, cara Não vou morrer Eu sou o cara desse temido A viver Lá, tá aqui, tá aqui Tá em cima Tá na parte de cima da minha ilha Aqui, ó 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 Você tá com espada de tima e tá morrendo, meu irmão Tá com espada de tima e tá morrendo Tá com espada de tima e tá morrendo É isso? É isso? Então já toma Já toma, já toma, já toma Matei Nossa, eu jogo demais, velho O cara com espada de tima Espada de tima é o que espada de... Sabe do quê? Sabe do quê? Espada de ouro Espada de pedra, Matheus Eu tô com espada de ouro, meu irmão Espada de ouro é como se fosse uma espada de madeira Madeira Aham Só que mais lixo Já toma essa Já toma essa flechada, já Pra você já ficar esperto, amigo Já toma essa flechada, já Beleza É... Pedro Oi Vou pro meio Não vai, não Tá cheio lá Tá cheio? Uhum Mas eu quero ir, Pedro Ah, eu vou pro meio também Se dane Tem DP aí? Então vai Taca na parte de cima do meio Taca na parte de cima do meio Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho Não, mas beleza, eu tenho Então já tô lá, já Tô no meio, tô no meio, tô no meio, Pedro Tô no meio sozinho Tô sozinho no meio Tô sozinho no meio Tem um cara tentando matar Já vi, já, já vi, já, meu amigo Já vi já tentando matar Pensa que eu sou cego, é Pensa que eu sou... Ai, ai, ai Cheguei no meio Ah! Nossa, meio coração Ai, meu ânus Ai, meu Deus Que? Não tem eu e você só? Ah, sei que você te ama Ah, tá Eu fiquei com meio coração, Pedro Meio Meio Não morri Não morri Fiquei com meio Júlio pra você, meio coração Tem um cara aqui, tem um cara aqui Ai, tem um cara aqui, tem um cara aqui Ele pensa que eu sou burro, né Pensa que eu sou burro, né Aqui, ó Já fiquei fugindo, mas já Pensei, meu irmão Nossa, o cara destruiu os itens tudo Ai, que anta Ele se matou Ele se matou Que burro Agora só tem eu e você, Pedro Prepara Prepara, Pedro Já tá preparado, já? Tá preparado, já? Tá preparado, já? Vem, mano Não, eu vou namorar agora Você vem Vem? Demorou, então Ó, tô indo já, hein Ó, ó Vou assim pra você, ó Já quebrei o bloco, já Peraí Não é MLG Você tem que vir MLG ou caramba Vou vim do jeito que eu quiser Quer ver? Quer ver, filho? É Tá subindo? Não Tô vendo se eu subir Fé safado, hein, Pedro Tá subindo... Ah, quer me enganar Quer me enganar Ó, já toma Já, ó Abre seu Twitter Abre seu Twitter Já vai abrindo o Twitter Já vai abrindo o Twitter, moleque Você tá falando com o rei do Skywars, rapaz Eu tô ligando o rei do Skywars Eu jogo demais, jogo demais, jogo demais Joguei Jogou bem, Pedro Mas convenhamos, né Convenhamos, né, meu amigo Não tem pra você, Pedro Que... Você viu o combo? Você gostou do combo? Gostou do combo? Tô zoando, mano Não sei jogar, não, viu, galera Tem bastante sugestão que eu falo Que eu falo rei do Skywars Se jogar Os caras ficam mal desumilde, mano Só que aprendeu a jogar Skywars Então, galera Isso aí foi o vídeo Espero que tenham curtido O perdedor Se desfede aí Vai, vai Se desfede Então, galera Eu deixei aí, né Porque canal do cara e tal A gente não deve ganhar, né Ah, deve ter deixado, sim Deve ter deixado Mas, enfim, galera Se bem por vir Espero que tenham curtido Caso vocês queiram mais desafios Deixa um like aí, beleza Que eu vou trazer mais desafios pra vocês E, Pedro Oi Posso fazer só uma palavra? Fala, mano Perdedor